Tá cheia de fios brancos, tá olhando pro espelho e não tá gostando do que tá vendo? Simples! Eu tenho a solução. Trouxe um produto pra você. Continua assistindo. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. Olha, eu tenho fio branco sim. E olhei pro espelho e falei Oi, que cara é essa? Que cabelo de abóbora é esse? Vamos mudar? Vamos! E aí, tô aqui pra mostrar pra você que a gente pode mudar sim. Eu agora estou de cabelos pretos. Olha isso, gente. Olha o meu cabelo. Agora está negro. E a tinta que eu utilizei pra fazer essa mudança foi a Maxton. Em maio, eu participei do Epson, o encontro de blogueiras que teve aqui no Rio. E a Embeleze me deu um kit com duas cores de tintas. Então eu ganhei a 5.777, que é a morena mais despojada, que é um nome chocolate super intenso. É uma tintura em creme e ela cobre os fios brancos. E a outra tinta é a 1.110. É a morena mais espontânea. É preto intenso profundo. E essa tinta é legal porque ela tem ceramidas, tem queratina e silicone. Então dá uma olhadinha como eu fiz a aplicação e principalmente como eu utilizei essas duas cores ao mesmo tempo. Dá uma olhada. E a tinta é a tinta é a tinta é a tinta. E a tinta é a tinta é a tinta. E a tinta é a tinta é a tinta. E a tinta é a tinta é a tinta. E a tinta é a tinta é a tinta. E a tinta é a tinta é a tinta. O meu fio é o meu cabelo. O meu fio é um fio muito fino. Eu tenho o cabelo ondulado e classificado como 2C. Então assim, a cor acaba abrindo muito porque eu escovo sempre, lavo e escovo. Dois pontos importantes que você precisa ter quando você for utilizar uma tinta que tem uma tinta que tem uma proposta de ser uma cor mais intensa, uma cor mais forte. Primeiro, caprichar no produto na hidratação no entorno da sua pele, para que depois você consiga fazer essa remoção com facilidade. Segundo, logo após a aplicação, quando você começar a contagem de tempo para a tinta fazer efeito, comece a limpeza. Não deixe a tinta ficar 30 minutos. O meu erro foi esse. Eu acabei deixando a tinta ficar, esqueci de limpar no entorno. Então isso também ajudou e contribuiu para a tinta não sair com facilidade. Fique atenta. Aconteceu comigo, mas eu espero que não aconteça com você. E qual é a orientação para fazer a retirada? Não vai no Google não, tá? O Google é legal, ele é bacana, mas nessas horas é importante que você faça a busca da própria marca. Então o que eu fiz? Entrei em contato com a Embeleze e a Embeleze orientou que eu utilizasse o demaquilante ou o óleo. Um óleo que eu pudesse passar no rosto. No caso, eu tinha um óleo mineral, mas é importante que você fique atenta a esses detalhes. No mais, a tinta eu recomendo muito. Ela tem um preço muito bacana. Vem um kit bem legal. Aqui vem a emoção, vem a tinta em creme e vem um par de luvas. Então assim, você pegou, passou no cabelo e tá 30 minutinhos, tá resolvido, né? Então eu acho que a tinta tem uma proposta muito boa. Eu gostei muito. Era a cor exatamente que eu queria ficar com uma cor mais escura no cabelo. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de fazer o quê? Dá um gostei. É aqui embaixo. É só clicar aí. Dá um gostei pra mim. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais 40, clica no botão vermelho escrito inscrever-se. Vem fazer parte do canal. Vai ter muito, muito vídeo bacana vindo por aí. Então não deixa de se inscrever. E olha, clica no sininho pra você receber as notificações. A hora que eu postar vídeo, você recebe uma notificação de que tem novidade no canal. Tá legal? Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. E um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.